Agora sim, né, vamos lá para os estúdios da CBN Campo Grande com Gerson Vassoff. Ô Gerson, fala pra nós aí, rapaz, o destaque hoje aí é na educação, Sisu, bom dia. Exatamente, bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagos. Bom, depois da divulgação do resultado do Enem 2023, agora aí os estudantes estão aguardando outro cronograma nesse início de ano, que é justamente a abertura das inscrições do Sisu. Esse Sisu que é aí o Sistema de Seleção Unificada, o principal meio de ingresso no ensino superior, já abre as inscrições, na verdade, na próxima segunda-feira, dia 22, e nós sabemos que muitos estudantes aqui de Mato Grosso do Sul estão também esperando essa oportunidade. São 4.400 vagas, mais ou menos, do programa disponíveis aqui no nosso estado, tá? As inscrições vão ficar abertas até o dia 25 de janeiro, então do dia 22 ao dia 25, e este ano o sistema passa aí por uma inovação. Bom, em 2024, o Sisu passa a ter apenas uma edição anual. Ao todo serão ofertadas 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior, e em Mato Grosso do Sul há 4.430 vagas previstas, o que corresponde aí a mais ou menos 1,7% do total do nosso país. E, bom, as inscrições, então, abrem dia 22. Fica esse alerta para os nossos estudantes aqui de Mato Grosso do Sul. E eu já vou emendar outro assunto aqui também, tá, Israel? Aproveitando a gente falando sobre dicas para os estudantes, sobre informação para os estudantes do nosso estado, hoje abriram as inscrições para o concurso unificado. E esse aí que estão dizendo que é o Enem dos concursos, então hoje abriram as inscrições, tá? O certame, esse certame, esse concurso vai selecionar de uma vez só 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. Então, muita gente de olho nessas inscrições, já estava aberto o edital, agora aberta as inscrições. Bom, a inscrição pode ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br e será, então, gerada uma guia de recolhimento da União por lá para fazer esse pagamento, tá? As provas serão aplicadas no dia 25 de maio em 220 cidades distribuídas em todos os estados, também no Distrito Federal. Só falando um pouquinho mais sobre isso, a taxa de inscrição será de R$ 60,00 para vagas de nível médio e de R$ 90,00 para vagas de nível superior. Esse concurso unificado, ele é uma novidade, a gente sabe disso e nós, aqui da CBN Campo Grande, estamos realizando uma reportagem sobre esse assunto. Estamos hoje, na verdade, sou eu que estou fazendo essa reportagem, estou hoje conversando com professores de cursinhos, com donos de cursinhos, com concurseiros aqui de Campo Grande, também de todo o Mato Grosso do Sul, para a gente ter aí cada vez mais dicas de como quem é de Mato Grosso do Sul pode fazer essa prova e também escolher o seu bloco. Esse concurso vai ser dividido em alguns blocos por regiões do Brasil. Então, a gente vai trazer todas essas dicas para os concurseiros, não só de Campo Grande, mas de todo o nosso estado, para saber como fazer a sua inscrição, como escolher o melhor bloco, também como ir mais preparado para a prova. Isso aí, ó.